Era uma vez, nos tempos de Enoch, o senhor falou com Rafael ordenando-lhe por autoridade solene para amarrar o caído Azazel, acorrentado de mãos e pés e lançá-lo nas profundezas da escuridão, onde nenhuma luz possa tocá-lo. Então, Rafael desceu a terra e segurou firmemente Azazel, o acorrentou e o levou para um deserto desolado em Dudael. Lá, no meio da paisagem estéreo, Rafael criou um abismo de sombras e colocou Azazel dentro, cercado por rochas ásperas e pontiagudas, e em volta em uma escuridão perpétua por toda a eternidade. O senhor decretou que Azazel habitasse neste abismo, seu rosto oculto da luz, seus olhos nunca mais veriam o sol, mas a história não terminou aí. No dia do grande julgamento Azazel enfrentaria um destino ardente, lançado às chamas por seus pecados, pois foi Azazel, o caído, a quem todo pecado foi atribuído. E assim a história de sua queda serviu como um conto de advertência para todos os tempos. Agora, vamos começar a história de Azazel do início, onde há muito tempo, nos antigos textos de Enoch, falava-se de Azazel, do chefe dos Grigori, uma banda de anjos que desceu dos céus. Porém esses seres fascinados pela beleza das gurias mortais, terminaram arriando os quatro pneus, se apaixonaram de vez, desafiando a ordem natural decretada pelo divino. A mesma história ecoa nos versículos sagrados de Gênesis 6, onde a união proibida entre seres celestiais, e as donzelas terrenas com fogacho, é contada. Embora o nome Azazel, não seja mencionado explicitamente na escritura, a essência da história permanece inalterada. Nos dias antigos da terra, os filhos de Deus contemplaram as filhas dos homens, e encantados por sua beleza, tomaram como suas mulheres. Olha esse comentário, não sei como te responder isso, mas acho que tinham sim. Porque de acordo com os desejos do coração dessas uniões, surgiram seres poderosos como os gigantes que percorriam a terra. Não adianta dizer não. Você pensou. Eu pensei, todos nós pensamos, não é possível, mas acho que essas gurias estavam com o cão no corpo, só pode. Como em sã consciência um ser mortal, se envolveria com anjos. Em meio sinistro pensar num trem desse, mas te garanto que depois ato cometido, com certeza, pediu a rei. Enfim, mas em meio a essa mistura de reinos celestiais, e terrenos, surgiu uma figura de grande importância. Azazel, que nos anéis de Enoch é acusado de transgredir as leis divinas transmitindo conhecimento proibido à humanidade. Ensinando os mortais a arte de fabricar armas, e se adonarem com cosméticos, revelando segredos reservados que era do reino celestial. Por causa dos seus atos audaciosos, Azazel enfrentou a ira divina, sendo expulso do lar celestial que um dia chamou de lar. Sua descida marcou um momento crucial na drama celestial. Uma história de orgulho e queda, de sabedoria proibida concedida aos mortais. E assim, nas palavras de Enoch 2 verso 8, o destino de Azazel foi selado, seu legado para sempre entrelaçado com o destino da humanidade. Agora, nos antigos pergaminhos de Enoch com os seus feitos narrados, sua influência se espalhando como fogo entre os mortais. Dizem que Azazel uma vez, um ser celestial de grande estatura desceu ao reino dos homens trazendo conhecimento proibido. Ele lhes ensinou a arte da guerra, instruí-los na forja de espadas, facas, escudos e coraças. Os segredos das medalhas e sua manipulação foram revelados. Azazel mostrou a arte de trabalhá-las às mãos dos mortais. Mas seus ensinamentos não pararam por aí. Azazel concedeu à humanidade a sabedoria do adorno, guiando-os na criação de pulseiras, ornamentos e todo tipo de joias. Ele revelou o uso de antimônio para fins cosméticos, realçando a beleza dos rostos mortais. À medida que a corrupção instaurada por Azazel e os Gregoris se enraizava, o tecido da humanidade começou a se desfazer, mergulhando na escuridão e na ilegalidade. Dos seus tronos celestiais, os quatro arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel foram declarados como tendo testemunhado muito sangue sendo derramado sobre a terra e toda a ilegalidade sendo forjada. O sangue manchou a terra e os gritos ecoaram pelos céus. As almas dos mortais imploraram ao divino, suplicando por justiça e redenção. Implorando ao Altíssimo que intervesse em seu favor e parar a maré da injustiça que ameaçava engolir todos eles. Pois Azazel, em sua arrogância, havia desafiado a ordem natural, concedendo conhecimento proibido às mãos mortais. Ele revelou os segredos eternos do céu, tentando os homens com poder além de seu alcance. E em sua loucura, a humanidade agarrou-se a esses desejos proibidos, ignorando as consequências que viriam a seguir. Assim, os arcanjos testemunharam a aflição dos mortais e seus corações pesados de tristeza. Eles sabiam que o momento havia chegado para agir e confrontar as trevas que ameaçavam consumir o mundo. Então, com uma fúria justa que ardia em seus corações, eles se prepararam para travar a guerra contra as forças da corrupção, determinados a trazer justiça a um mundo à beira de um colapso. Enquanto os gritos da humanidade alcançavam os céus, o Altíssimo, em sua infinita sabedoria, contemplou as profundezas do pecado de Azazel e sua turma com indignação justa, decretando um castigo rápido e decisivo. Rafael, o fiel arcanjo, sentiu o dever solene de executar a justiça divina com determinação inabalável. Rafael amarrou Azazel com as mãos e os pés. Ele foi lançado no abismo da escuridão no deserto desolado em Dudael. Uma fenda foi aberta, um poço de sombras eternas onde Azazel habitaria para todo sempre. Roxas ásperas e pontiaguras foram empilhadas sobre ele por causa do seu testemunho pesado, e da gravidade de suas transgressões. As trevas o envolveu, envolvendo-o em um véu eterno de desgraça. Seu rosto velado da luz nesta prisão desolada, Azazel permaneceria para sempre. Uma figura solitária expulsa da presença divina, e agora a escuridão em Dudael. Azazel continuaria a ser um testemunho da justiça e retidão do Todo-Poderoso. Além disso, no texto sagrado do livro de Tobias, Rafael emerge como uma luz orientadora no meio das trevas. Acompanhando o jovem Tobias em uma jornada perigosa repleta de perigos e desespero. Tobias, um jovem virtuoso, tem a missão assustadora de se casar com sua prima Sarah, cujos maridos anteriores encontraram um destino trágico pelas mãos do demônio Osmodeus. Com a sombra da morte pairando sobre eles, Tobias e seu fiel companheiro Rafael embarcam em uma jornada cheia de incerteza e apreensão. Mas o sábio e astuto Rafael se torna o anjo da guarda de Tobias. Oferecendo orientação e proteção diante das adversidades, através de sua intervenção divina. Rafael salva Tobias das garras e as modeus, transmitindo assim, sabedoria e coragem para superar as forças malignas que ameaçavam separá-los. Nas antigas escrituras do livro de Enoch, o destino de Azazel é predito com certeza solene. Suas ações lançando uma sombra escura sobre toda a criação. No dia do grande julgamento, o decreto divino é bem claro. Azazel enfrentará a ira ardente da justiça divina. Seus pecados expostos para todos verem, nas profundezas do inferno, ele sofrerá pela eternidade, uma punição à altura da gravidade de suas transgressões. Pois é Azazel quem está sendo acusado de corromper a própria essência da existência. Suas doutrinas levando a humanidade ao declínio, e mergulhando o mundo no caos. A ele, tudo pecado é atribuído. Sua influência manchando a terra com a marca da maldade. No texto místico de Enoch, o emaranhado complicado da hierarquia celestial, se desenrola revelando o destino emaranhado de anjos imortais. Entre os seres celestiais as figuras que se destacam são Samyasa e Azazel. A partir daquele dia, eles ficaram conhecidos como os dois mais culpados. Seus nomes para sempre manchados por seu envolvimento nas uniões proibidas entre anjos e mulheres mortais. Azazel e Samyasa, como líderes dos 200 caídos, foram os mais culpados por suas transgressões. Porém não eram apenas agentes de corrupção, mas também guardiões de antigas sabedorias confiadas a eles. Suas ações moldam o curso da história divina nos dias da ascensão de Enoch. Azazel permaneceu em sua prisão por tanto tempo, que as rochas irregulares de Dudael, aparentemente arrancaram seu corpo físico. Ele se tornou uma massa contorcida de escuridão coberta de bocas e olhos. Durante o dia do julgamento, disse que aqueles que seguiram os caminhos de Azazel, utilizando indevidamente o propósito de armas como espadas, serão lançados em um lago de fogo ao lado do próprio Azazel. Mas sobre Samyasa, falarei em um outro vídeo. Bom, espero que tenham gostado, e os comentários do pedido dos vídeos que vocês pediram, vão saírem em breve. Inscreva-se no canal, deixe seu like, isso me ajuda por demais a trazer vídeos para vocês. E eu vou ficando por aqui, até mais.